Música Então amores, para preparar esse acelerador do crescimento eu irei precisar inicialmente de um pequeno punhado da erva cavalinha que possui uma alta concentração de enxofre e silício o que irá estimular o crescimento dos cabelos vocês também podem substituir essa erva pelo alecrim, ok minhas divas? o segundo ingrediente que eu irei usar é a maca peruana eu vou usar uma colher de chá a maca peruana contém muitas propriedades e vitaminas que deixam o couro cabeludo sempre saudável além de ajudar o cabelo a crescer muito mais rápido agora eu vou colocar 200 ml de água fervente e vou deixar tampadinho até esfriar completamente e agora depois do meu chá frio eu vou misturar um pouco com a colher e vou coar usando a peneira então minhas divas, eu vou aplicar esse acelerador do crescimento na raiz capilar antes de lavar os meus cabelos com o shampoo primeiro eu aplico deixando a raiz bem úmida e em seguida eu vou fazendo as massagens circulares para estimular a circulação local e ajudar a absorção do tônico pelos folículos capilares e agora que eu já fiz as massagens circulares eu vou aplicar o meu pré-shampoo fortalecedor e encorpador no comprimento e pontas do cabelo e vou deixar agir junto com o tônico eu vou deixar o link ensinando a preparar esse pré-shampoo aqui na descrição ok minhas divas agora eu vou colocar uma touquinha plástica e deixar agir em torno de duas horas após esse tempo de pausa eu vou fazer o meu tratamento, condicionar e finalizar normalmente esse acelerador do crescimento pode ser usado por todos os tipos de cabelo pode ser conservado na geladeira por até 15 dias e o ideal é que vocês usem de duas a três vezes na semana ok minhas divas a clarinha vai ficando por aqui com essa super dica não se esqueçam de me acompanhar lá no instagram arroba no vale da maria e a gente se encontra por aqui no próximo vídeo beijo tchau